Oi gente, hoje é um domingo, acho que deve ser umas 6 horas da tarde, eu já fiz mil coisas hoje e quero aproveitar o embalo, por isso que eu tô com essa cara assim de cansada, porque eu inventei de fazer umas coisas de madrugada e fui dormir 6 e meia da manhã, dormi até acho que uma hora da tarde, mais ou menos, aí quando eu levantei com a preguiça, comecei a forrar umas gavetas aqui para eu fazer uma coisa que eu vou mostrar depois para vocês, aí a síndica aqui do condomínio ligou pedindo se eu podia participar de uma reunião para decidir a decoração do Réveillon, aí voltei, terminei de fazer as gavetas que eu tinha começado a fazer e aí resolvi aproveitar o embalo, já que eu tô cansada, exausta, já para fazer uma outra coisa que eu queria quando eu fiz o meu cantinho da cartonagem, esse cantinho que eu vou mostrar para vocês agora, esse cantinho aqui, quando eu fiz esse pegboard, muita gente teve algumas dúvidas sobre algumas coisas, e aí como eu queria fazer um outro desse para organizar minhas bijuterias, porque minhas bijuterias hoje elas ficam em gavetas, eu termino esquecendo o que é que eu tenho, aí abre a primeira gaveta, sempre uso o que tá na primeira gaveta, resolvi fazer um negócio desse para a bijuteria, e aí hoje vou mostrar o passo a passo de como que faz, tá? Primeiro você vai precisar de uma placa de Eucatex perfurada, vai precisar de ripas de madeira, acho que a iluminação aqui não tá muito legal, né? Mas é o único lugar que eu tenho para fazer isso, porque eu preciso usar o chão, e eu tinha aqui, tinha não, tenho várias coisas dessa aqui, que isso aqui é roda-forro de isopor, que eu comprei para colocar no meu quarto, nunca coloquei, e eu faço a moldura com isto, tá? Então a primeira etapa é fazer a moldura, e eu vou mostrar para vocês agora passo a passo como que eu faço essa moldura, ok? Eu comprei isso aqui no Mercado Livre, isso é um uma pecinha para cortar as coisas em esquadria, assim, formato de moldura, ele tem vários ângulos, 45, 90, corte reto, e eu uso, vou usar isso para cortar a moldura. Eu já já marquei aqui, o lugarzinho onde eu tenho que cortar, então o que é que eu faço? Eu coloco aqui, quero um ângulo de 45, então eu posiciono o risco bem no lugarzinho onde vou pegar o serrote, encosto ele desse lado, e corto. Cortei este ângulo, se eu cortei esse ângulo nesse sentido, o de cá eu tenho que cortar nesse sentido. Pronto, aí eu vou cortar no sentido diferente. Pronto, cortei um lado nessa posição, e um lado nesta posição. Então eu já tenho um lado, e eu vou ter que fazer o outro exatamente igual, fazer o outro lado. Então, cortado os lados da moldura, e agora eu vou cortar os lados menores. Olha, a dica para cortar isso certo é assim, ó, a gente cortou uma moldura de um lado, bota aqui bem na pontinha, cortou a moldura do outro, bota aqui bem na pontinha, e agora é só medir, ó, de uma pontinha a outra. E aí eu raciocino da seguinte forma, que esta moldura aqui, eu tenho que cortar nesta posição. Eu sempre faço assim, ó, um risco aqui, para saber que esta eu tenho que cortar nesta posição, e esta eu tenho que cortar nesta posição. Então eu cortei a moldura certinha, mas antes de colar a moldura, a gente tem que pensar uma coisa, para usar esse eucatex perfurado, a gente precisa ter um espaço entre ele, e onde ele vai ficar. Porque senão, como é que a gente vai colocar os ganchinhos? Como é que vai ter lugar para colocar gancho, parafuso, que a gente quiser? Amora. E aí, eu pego uma ripa, naquela que eu fiz antes, eu coloquei uma ripa na horizontal, mas nessa, eu vou colocar uma ripa na vertical, porque onde eu vou colocar ele, não tem espaço para... Não tem espaço para eu pendurar ele invisível. Eu vou ter que deixar uma parte sobrando lá. Então eu posiciono ele aqui, que vai ser a parte de baixo. Pego o parafuso. Do um lado e do outro. Com as molduras cortadas, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colar. E como isso aqui é de isopor, eu vou usar cola de EVA isopor. Então eu coloco aqui, espero que dê, porque eu tenho pouquíssima cola. Coloquei a cola, aí eu vou posicionar aqui. Certinho, ponta com ponta. E vou colocar uma fita crepe para segurar, enquanto a cola faz... E aí eu vou fazer isso nos quatro lados. Essa cola de silicone diz que eu devo esperar secar 12 horas para ela ficar colada total. Mas eu não vou esperar 12 horas. Vou esperar uns 30 minutos, porque eu não vou mexer muito na moldura. Então eu vou esperar uns 30 minutos. Coloquei fita crepe. Coloquei fita crepe para poder segurar. Enquanto isso, eu vou ali fazer alguma coisa para eu comer, porque acho que são sete da noite de domingo e eu não almocei ainda. Então vou ali fritar ovo. E daqui a pouco eu volto para a gente finalizar. A frente ficou assim e nas costas, ó, fica assim, tá? Uma moldura para dar sustentação. E agora o que é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês. Eu comprei uma barrinha dessas. Isso aqui, na verdade, é um puxador que eu vou colocar aqui. E para esse puxador eu comprei ganchinhos, que eu penduro assim. Eu vou pregar lá. Eu tinha comprado isso aqui, que é um suporte mais reforçado para eu colocar atrás. Mas eu tive que fazer desse jeito, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tive que deixar a moldura assim um pouquinho maior, porque no lugar onde eu vou colocar não ia dar lugar, não ia ter área para eu furar se fosse nessa altura. E tudo que eu vou prender, eu vou prender com parafuso. Eu passo o parafuso pelo buraquinho, mas, ó, minha unha, o estado que tá. Mas antes eu boto uma arruela para ele ficar mais reforçado. Lá atrás eu boto outra arruela e venho com a porca e parafuso e ajusto exatamente na espessura do Eucatex. Então, eu uso isso para prender as coisas aqui. Aqui nessa janela tinha uma cortina e aí eu estava achando que esse espaço estava muito desorganizado. Então, eu vou colocar o meu porta bijuteria cobrindo esta janela. Vamos ver lá como é que vai ficar. Como eu quis aproveitar um furo que já tinha lá do lado direito, o painel ele não cobriu toda a janela. Mas, por outro lado, eu até achei legal, porque se eu precisar abrir a janela por qualquer coisa, fica fácil de eu ter acesso ao ferrulho. E eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu comprei para usar nisso. Esses ferrinhos, onde a loja que eu achei, ele falou, ah, tá meio estragadinho e tudo. Eu falei, meu amor, não tem nada não, eu quero assim mesmo. Porque achei que até ia ser caro isso, mas foi acho que R$ 1,80 cada um. E aí, eu vou colocar agora, porque é aqui que eu vou pendurar minhas pulseiras. Vou arrumar tudo e já já eu mostro. São 10h20 da noite de domingo. Eu estou exausta, mas terminei. Hoje eu fiz, vou aproveitar e mostrar, essa prateleirinha para colocar aqui junto da minha mesa. Foram, eram umas gavetas bem detonadas que estavam lá fora e eu forrei e coloquei aqui. E fiz o treco de colocar bijuterias. Aqui eu coloquei os colares menores, aqui eu coloquei colares maiores. Vocês já me viram de colar? Quase não uso. Mas tenho alguns. Aqui brincos e aqui minhas pulseiras. E ficou bem do jeito que eu queria. Bem do jeito que eu queria. Aí fica fácil. E hoje eu arrumando, eu descobri que eu tenho tanta coisa que há tempos eu não uso. Justamente porque ficava tudo guardado em gaveta. Aproveitei as gavetas que eu guardava. Meia nessa. Tops com bojo nessa. Tops sem bojo nessa. E cintos. Pronto. Ficou pronto. E olhem a minha cara de cansada. E ainda vou arrumar o escritório que está uma bagunça total. Mas acho que eu tenho que olhar para ali. Mesmo com cara de cansada, eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. É fácil de fazer e fica bem legal. Para você organizar muitas coisas na sua casa. Um beijinho. Ah! Clica aí em curtir. Não esquece. Inscreve-se no canal. E me siga lá no Instagram. MargarethSS50 Beijo. E tchau. E aí E aí